Quando assumi, a segurança estava muito ruim. Você sabe, eram poucos os policiais, eles não tinham armas, carros, nem equipamentos. E veja que absurdo, tinha um colete à prova de balas para cada quatro policiais. Hoje ainda temos problemas, é verdade, mas a segurança melhorou. Antigamente não havia colete, simplesmente não existia colete. O policial ia trabalhar com um revólver e contava com a sorte para retornar para sua casa. O equipamento, a estrutura que é oferecida por parte da instituição, dá condições de trabalho. A polícia ganha e a sociedade ganha com essa nova política de segurança pública do governo. Ana Júlia investiu em segurança 1 bilhão e 200 milhões a mais que o governo passado. Foram adquiridas mais de 1.850 viaturas. São mais 6.993 novos policiais e agentes de segurança.